Casais famosos que estão juntos há muitos e muitos anos. Mais de 10, 20, 30 e até 50 anos de casamento. Confira casais famosos que estão juntos há décadas Rita Lee e Roberto de Carvalho, Tony Ramos e Lidiane Barbosa, Gloria Pires e Orlando Moraes são alguns nomes da nossa lista. Mas antes de começar peço que deixe seu like e seu comentário sobre o que você achou. Se você ainda não é inscrito no canal inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos do Mundo das Estrelas. Vamos estar sempre te atualizando de tudo. E bora lá para o vídeo. Lázaro e Thaís são casados desde 2007, no entanto, eles estão juntos desde 2004. Os atores globais se conheceram entre os bastidores de novelas da Globo. Mesmo com altos e baixos, que incluem também um período de separação, o relacionamento do casal tem se mostrado cada vez mais consolidado. Além disso, são pais dos pequenos João Vicente e Maria Antônia. Tony Ramos e Lidiane Barbosa estão juntos há mais de 50 anos. Lidiane não é artista, mas já ficou famosa depois de tantas declarações públicas de amor do ator. São pais de dois filhos, Rodrigo e André. Adriano Esteves e Vladimir estão juntos desde 2004. Eles são pais de Vicente, de 15 anos. Ela também é mãe de Felipe, de 22 anos, de sua relação com o ex, o ator Marco Rica. Vlad também tem uma filha, a atriz Agnes, de 25 anos de idade, fruto da relação do ator com a cantora Gena Carla Ribeiro, que morreu em 1999, aos 28 anos. Angélico e Luciano Huck estão juntos há mais de 19 anos. Os apresentadores se conheceram em meados de 2003, juntos, têm três filhos, Joaquim, Denício e Eva. Rosa Maria Murtinho e Mauro Mendonça. Os atores estão casados desde 1959 e são pais de três filhos, incluindo Mauro Mendonça Filho, que é diretor da Rede Globo. Malu Mader e Tony Bellotto. A ex-atriz global Malu Mader se casou com o guitarrista dos Titãs, Tony Bellotto, em 1990. Estão juntos há mais de 30 anos e têm dois filhos juntos, o João e o Antônio. Pais da dupla Sandy e Júnior, Noelle e Chororó são casados há mais de 40 anos. O sertanejo conheceu Amada em 1978, quando ele ainda não era famoso, e não se largaram mais. Casados desde 2008, os músicos Sandy e Lucas Lima começaram seu romance no final de 1999. Com muitas idas e vindas, o relacionamento ganhou raízes, de fato, em 2004, quando reataram definitivamente. Se casaram em Campinas há mais 10 anos, hoje, são pais do pequeno Theo, de 8 anos. Glória Pires e Orlando Moraes. A atriz Glória Pires e o músico Orlando Moraes se casaram em 1987 e estão juntos há mais de três décadas. Os dois são pais de Antônia, Ana e Bento. Sobre a solidez do casamento, Glória afirmou que o importante é sempre estar disponível um para o outro. Rita Lee e Roberto de Carvalho são casados há mais de 40 anos. A cantora e seu parceiro musical e de vida iniciaram um romance em 1976, mas oficializaram uma união apenas em 1996. O casal tem três filhos. Beto, João e Antônio. Rodrigo Faro e Vera Viel começaram a namorar em 1997 e se casaram em 2003. Ele é um renomado ator e apresentador e ela é uma ex-modelo. Juntos, são pais de três meninas, Clara, Maria e Helena. Respeito e paciência são as dicas do casal para um relacionamento dar certo. A apresentadora Ana Hickman e Alexandre Corrêa somam mais de 24 anos de casados. Juntos eles têm um filho, o pequeno Alexandre, de oito anos de idade. A modelo Graciane Barbosa e o cantor Belo já têm nove anos de casamento e treze anos que estão juntos. Chegamos ao fim de mais um vídeo do canal te atualizando. Assista outros vídeos do nosso canal. Beijão e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.